Montado no meu cavalo Nas espantas eu caló A sombra de um abacateiro Ícaro fugia do sol Subia o Monte Olivo Vi Banceira lá do quintal Mergulhava até Netum No oceano abissal São Jorge ia pra lua A luta contra o dragão São Jorge quase morria Mas eu lhe dava a mão E voltava trazendo a moça Com quem ia me casar Era minha professora E rompei no rei leal Subia o Monte Olivo Vi Banceira lá do quintal E mergulhava até Netum No oceano abissal São Jorge ia pra lua A luta contra o dragão São Jorge quase morria Mas eu lhe dava a mão E voltava trazendo a moça Com quem ia me casar Com quem ia me casar Era minha professora Que roubei do rei leal Montado no meu cavalo Eu libertava, prometeu Toriaba, me matauro E era amigo de Teseu Viajava o mundo inteiro Nas estampas eu caló A sombra de um abacateiro Icaro fugia do sol Subia o Monte Olivo Vi Banceira lá do quintal E mergulhava até Netum No oceano abissal São Jorge ia pra lua A luta contra o dragão São Jorge quase morria Mas eu lhe dava a mão E voltava trazendo a moça Com quem ia me casar Era minha professora Que roubei do rei leal Montado no meu cavalo Bonito, companheiro Obrigado, companheiro Obrigado, companheiro